Jogão. Amanhã, seis e meia, no Mineirão, tem Cruzeiro e Vasco também pelo Campeonato Brasileiro. Segundo jogo da Era Diniz. Mas Maria Cláudia Bonucci, que está no Mineirão, não vai ter o Diniz? Olha que história é essa, Bonucci. Boa tarde. Não vai, Maurício. Muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá com a gente aqui no GE. O Fernando Diniz foi expulso em junho, quando ainda era treinador do Fluminense, num clássico contra o Flamengo. Por isso, amanhã ele cumpre suspensão automática no Campeonato Brasileiro. Quem vai estar aqui na Era Técnica comandando o Cruzeiro é o auxiliar dele, o Eduardo Barros. Outro que tá expulso, que tá suspenso no time do Cruzeiro, é o zagueiro João Marcelo, que foi expulso no jogo da última rodada do Brasileirão. Aquele empate em 0x0 fora de casa contra o Cuiabá. E, pessoal, olha só. O Cássio, por enquanto, é dúvida, hein? O Cássio sim. E hoje ele vai ser reavaliado. Se não tiver condições, o substituto natural é o Anderson, né? Mas vocês vão ver aí no campinho que a gente tá apostando que o Cássio joga sim. Cássio, William, Zeivaldo, Vidialba e Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Lautaro, Verão e Caio Jorge é o provável Cruzeiro pra amanhã. Maurício? Tá certo, Bonucci. Obrigado pelas informações. Bom trabalho e bom sábado pra você. Amanhã também... Globo Esporte tá de volta porque o torcedor do Cruzeiro anda empolgado com a troca de treinador. Fernando Diniz é o novo técnico. Viemos pras ruas pra entender o conceito de dinizismo. O que é dinizismo? O que é isso, menizismo? Você vai lá e você fala a língua da gente, né? O que você dizia? O que é dizer? O quê? Como é que é? Dinizismo. Dinizismo, Dinizismo, Dinizismo. Dinizismo, Dinizismo, Dinizismo. Fernando Diniz, rapaz, o novo técnico do Cruzeiro. Prazer, tudo bem? Essa filosofia que ele criou num futebol mais moderno. Nem sei o que é isso. É realmente um assunto muito polêmico. Nem conta, nem valor. Nem muito pelo contrário. As casas. Abaixa o dinizismo ou viva o dinizismo? Eu vivo. Ah, pra mim tanto faz. Não pode. Ah, sem embaixo. Fala, torcedor. Na época de eleição, o senhor é a favor ou contra o dinizismo? Pô, ninguém sabia que você ia perguntar isso. Explique pra mim o conceito de dinizismo. Falar nada, mano. É justamente o Diniz fazer o dinizismo no Cruzeiro. O quê? É a favor dele que ele vai fazer o Cruzeiro ganhar a sua americana. Você vai ficar por outro. É bonito ver o time que ele treina jogar. Ô, você tá com a moral aí, velho. Valorizar a aposta de bola. Tudo compacto. Virar o jogo. Chega com facilidade na área do adversário. Sempre mantendo a aposta da bola. Isso, isso. Agora eu entendi. As gatas. Pode levantar aqui, vocês dois. Levanta aqui. A aposta de bola. Controle. Não, não dá não. Ele não tocou bem, não. Tá bom? Eu entro eu. Vamos lá. Desafio da aposta de bola. Tem que passar pelo time todo. 11 toques na bola. E aí pode chutar pro gol. Atenção. Valendo. Valendo. 9, 10. Que chute foi esse? Ah, eu errei, né? Pra mim não é nenhum problema. Tá bom, eu entro eu. Pra torcida, aderi com o movimento de Mizzis. Beijo pra todo mundo. É zero! Ih, rapaz, meu diretor tá mandando voltar lá pro estúdio pra apresentar o Globo Esporte. Ei, Cruzeiro! O seu bigode é bonitinho, hein? Tranquilo. Valeu! É bonitinho esse bigode. Ó, tem coisa legal pra você hoje à noite, hein? Jungle Fight.